Salve, abençoado! Beleza, mano! Abençoado, é o seguinte, tô indo embora, a nave já tá aqui preparada já, já tá carregada, tudo certo. E é o seguinte, mano, tô indo embora aqui do interior agora, vou gravar a viagem pra vocês e acompanha aí, mano. Fala, abençoado! Então aqui, ó, já estamos voltando, agora são sete horas da noite, o pôrzinho do sol ali maravilhoso. E essa viagem a gente vai fazer à noite, entendeu? Então, eu vou gravando pra vocês em umas partes que eu acho legal, entendeu? Espero que eu não pegue trânsito, e é isso aí, mano, aguarde até a próxima parte. Então, abençoado, estamos naquela serrinha que eu falei pra vocês, e é o seguinte, mano. Aqui eu tenho que tomar bastante atenção, porque tem muita curva, velho, muita curva fechada. Então, tem que ter muita, muita atenção aqui, beleza? É uma serrinha que liga aqui os sítios mais distante da cidade, ao centro da cidade, né? Pra quem não assistiu outro vídeo da ida, esse aqui é o vídeo da volta da cidade aqui de Juquiá, interior de São Paulo, beleza? Então, é uma estradinha que não tem como andar muito e tal, a gente vai respeitando os limites aqui. E o divertido são as curvas, que são curvas muito fechadas. É uma estradinha que não tem acostamento, como vocês podem ver aí, não tem acostamento nada, entendeu? Então, tem que ter um cuidado redobrado aí. Com a manutenção do carro, tem que estar tudo certinho, porque se der algum problema, cara, não tem aonde parar, entendeu? Então, tem que tomar cuidado se não tem nenhum carro parado na pista ou algo do tipo. E aí nós vamos aqui, ó, tranquilinho, sem andar forte. Nós vamos pegar ali na frente a Regis Bittencourt. Salve, abençoado. Chegamos aqui na BR agora, beleza? Tá de noite, como eu disse pra vocês. E aí... Não deu pra gente sair mais cedo, mas... Eu acredito que a imagem deixe legal pra vocês aí, beleza? Estamos pegando a BR agora. Destino São Paulo, né, capital. E vamos que vamos, mano. Esse horário aqui, eu acredito que tem muitos caminhões. Muitas carretas. Então... Vamos tranquilos. Seguindo a velocidade da via. E é isso aí, abençoado, mano. A ida foi muito boa. Não tive nenhum problema, graças a Deus. Foi uma viagem bem divertida, né? Como eu saí de madrugadinha, assim. Não, na verdade eu saí de manhãzinha. Então a viagem eu peguei ela toda de dia. Entendeu? Se você quer saber, o link tá aqui, ó. Pra vocês clicar e assistir lá. Beleza? E é isso, abençoado. Vamos que vamos aqui na esquerdinha. De leves. Cara, tá um calor. Abri um pouquinho o vidro aqui que tá muito calor, velho. Muito calor mesmo. Acredito que não vai prejudicar muito o áudio, não. E vamos manter aqui uma velocidadezinha de cruzeiro. Sem forçar muito, beleza? Como eu disse no vídeo da ida, eu troquei os pneus. Ficou muito bom. Tô sentindo o carro mais estável, entendeu? É uma rodovia que tem muita curva. Muita carreta. São somente... A maior parte da... Do percurso aqui da BR. São somente duas faixas. Então, tem muita carreta, velho. Muita carreta mesmo. Pediu uma licencia pro nosso amigo aqui. Marcha. Vamos que vamos. Então, como eu disse pra vocês. O pneuzinho deu uma estabilidade bem melhor. Agora tá top demais, velho. Top demais. Mas eu só preciso arrumar a mesma suspensão aqui. Pra fechar, mano. Pra eu ter a liberdade de... Acelerar o quanto eu quiser, entendeu? Por enquanto, eu ainda tô limitado. Na questão de acelerar. E é o seguinte, mano. O carrinho vai muito bem. Esse Fiat 1.4. Ele vai muito bem na rodovia aqui, entendeu? Claro que acima de 120. Gente, ele não passa tanta segurança. Independente do perfil ou do aro da roda, entendeu? Ele não passa muita segurança. Porque ele não tem controle de tração e estabilidade. Essas paradas aí, entendeu? É um carro muito leve. É um carro meio alto. Ele é mais altinho, né? Então... É um carro que ele é... Fica meio bobão. Acima de 120. Então... Não é muito recomendado passar disso também. E... Agora que... Eu tô viajando nesse horário. Acredito que eu não vou pegar nenhum trânsito, né? Dia 1º, velho. Hoje, dia 1º de... Dezembro de 2022. Eu já desejo pra vocês de antemão aí um feliz ano novo. Pra vocês. Pra toda a sua família aí. Que seja um ano de muitas bênçãos. E realização de sonhos, beleza? Vamos que vamos. Se você já... Falando em realização de sonho. Eu quero bater mil inscritos nesse canal. Já passamos dos 100 inscritos. Já deixo minha gratidão aqui pra cada um de vocês aí que se inscreveram. Então, se inscreve no canal. Ajude a gente a divulgar mais esse vídeo. Deixa um like. O mais importante que o like é você deixar um comentário aí pra mim. O que você achou dessa viagem. Beleza? E é isso, abençoado. No mais, vamos correr atrás aí de conteúdo diferente. Essa é a primeira viagem do canal, entendeu? E, mano, eu tô muito feliz por isso. De poder ter um conteúdo diferente aí pra vocês, entendeu? É um vídeo um pouquinho mais longo. A gente vai bater um papo aí durante a viagem. Não, tem que abrir um pouco, né? O céu tá muito quente. Aqui, como é interior, perto do litoral. Então, é aquele clima, aquele calor bem úmido, sabe? Você soa demais, né? Sai do banho suando já. Então, abençoado. Voltando aqui. Esse ano aí. Até o meio do ano, em nome de Jesus, vamos bater a meta dos mil inscritos aí, entendeu? E é assim, mano. Eu vou trazendo um conteúdo diferenciado. Na medida do possível pra cada um de vocês aí. Entendeu? O meu carro está com as duas lâmpadas do farol LED, né? Se vocês até quiserem saber qual o modelo e qual a potência do LED, vou deixar nos comentários aqui, na descrição, o vídeo. Mostrando detalhes dessa lâmpada maravilhosa. Olha só o quanto lumia. E também está com dois... Nos farol de neblina, tá a lâmpada Xenon. E aí, velho, olha só o quanto lumia esse carro. Eu espero que esteja dando pra vocês verem legal aí. Tem que dar a primeira reduzidinha aqui. Né? Mas... Deixa eu ver aqui. Quem que está travando ali na frente? Vamos ver se ele sai? Vamos ver. Não sei se sai da esquerda, né? Essa Ranger aí. Vamos ver. Tem um cara ali na frente. Ó, parece que vai sair. Vamos ver. Ah, é uma CR-V. Então, abençoado. Daqui a pouco nós já estamos chegando aqui no trechinho de serra. É legal. Dei uma paradinha no vídeo aqui pra eu poder ligar o GPS, pra ver os radares, né? É isso aí, mano. Graças a Deus tudo tranquilo. O carro tá muito econômico. Tá fazendo uma média aí no etanol de 13.5, 14. Beleza? Tá muito econômico. Mas teve um trecho que ele fez 10, 11 com litro, porque eu tava pisando muito, né? Mas no geral, se for assim, ó, 100, 110, ele vai ali no... Beirando uns 12, 13 aí, quilômetros por litro no etanol. Beleza? Esse é o consumo do Fiat 1 no ponto 4 aí na rodovia. Agora, se você for uns 80, 90, aí você vai conseguir chegar nos 14. Então, abençoado, chegamos agora aqui no trecho de serra. Estamos subindo a Serra do Cafézal. Pra quem não conhece, é uma serra bem perigosa aqui no... Na Regis Bittencourt, né? BR-116. E eu vou gravar um trecho pra vocês dessa... Dessa serra à noite, velho. Pra vocês verem o que que é essa serra à noite. Que assim, tem muita carreta, entendeu? Muita carreta mesmo. E eles não perdem o embalo, nunca, velho. Então, se eles tiverem que perder o embalo ou jogar na sua frente, eles vão jogar na sua frente, beleza? Estou posicionado com a câmera na cabeça aqui, então, tranquilo pra gravar. Ó, já fechou aqui. Vamos ver se ele sai. Fechou um lado da rodovia. Uma... Já fechou uma faixa, vamos ver se temos duas faixas agora. Tem muitos radares aqui a 60 por hora. Então, tem que ficar bem esperto ali, ó. Ó, radarzinho ali. Então, já tô na marcha... Tô de quarta marcha aqui. Vamos passar tranquilo. Radarzinho de quarta marcha. Fechou. E é o seguinte, mano, ó. Agora tá bem melhor pra subir essa serra, porque depois da reforma que eles fizeram, não tem mais mão dupla, entendeu? O máximo que vai ter aqui é duas faixinhas e tal, pra cada lado. Que é tranquilo também. De boa. Beleza? Passar essa carretona aqui. Aqui na frente é um cotovelo, velho. Ó. E ele vem como babando aqui, ó. Mano, ó. Então, abençoado, estamos aqui na... Ainda na BR. É... Esse é o último trecho aqui. Antes da gente já entrar em São Paulo, aqui na capital. Vamos pegar o rodoanel pra cair na Castelo Branco. E é isso, abençoado. Pra entradinha, ela volta a cinco quilômetros. Anel. Aqui. Se não me engano, tem um pedágio aqui na frente. Vixe, mano. Vixe, mano. Acho que deu ruim ali, hein. Você é louco. Dá até agonia. Bom, aqui tem dois lados. Eu tenho que pegar sentido Campinas. Senão eu vou pra um lugar totalmente diferente. Aqui eu tenho que pegar. Sempre pra esquerda. Pera aí. Oi? Não, fica muito mais longe. Não compensa. Pera aí, meu amigo. Isso. Dá uma passagem. Dá uma passagem aqui. Já era. Agora vamos pegar um trecho aí de 13 quilômetros pra depois pegar Castelo, da Castelo, Marginal e aí de boa. É isso, abençoado. Parei mais uma vez aqui pra abastecer. Já passei pela Castelo Branco, já passei. Tô no final da Marginal aqui. indo pegar a rodovia Ayrton Senna da Silva. Beleza, abençoado? Então, vamos que vamos. Mais um trechinho aí pra vocês, hein. A viagem ainda não acabou, mano. Até aqui foi tudo muito, tipo, muito abençoado, entendeu? A viagem é top demais. Ó, Ayrton Senna, 1.100 metros, então. A maior parte eu já passei. Eu não gravei porque meu celular descarregou, meu. Eu tive que deixar ele carregando um pouquinho pra poder continuar o vídeo aqui pra vocês. Beleza? E é isso, abençoado. A viagem foi... Foi bem tranquila. Não tive nenhum problema aí. Não teve nenhum trânsito. Não teve nada que me atrapalhasse, entendeu? Então, de boa, mano. De boa, de boa, de boa. Abençoado, eu vou encerrar o vídeo aqui que é mais ou menos 7 minutinhos só de rodovia que eu já vou sair pro bairro. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Deus abençoe. Deixa um like. Comenta aí o que você achou dessa viagem. Comenta se você tem alguma dica ou alguma crítica construtiva, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, beleza? O vídeo foi esse, a viagem foi essa. Top. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu, falou e fui!